No último fim de semana, a Prefeitura de Paracatu, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, promoveu o primeiro encontro de gestores de cultura e turismo do Noroeste de Minas. A Prefeitura Municipal de Paracatu, representada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, participou na última sexta-feira do primeiro encontro dos gestores de turismo do Noroeste de Minas. Estiveram presentes diversas lideranças ligadas ao turismo, dentre elas Leônidas Oliveira, secretário estadual de cultura e turismo de Minas Gerais. O encontro teve como objetivo capacitar os gestores municipais regionais para necessidade de articulação, planejamento de ações para o fomento do turismo. Aproximar os gestores municipais e os municípios da estrutura da Secretaria Municipal de Cultura, a gente descentralizar realmente a Secretaria de Proporcionar, que a Secretaria de Estado de Cultura realmente descentralize as suas ações para próximo dos municípios, que são os atores principais desse trabalho. Então hoje aqui tem uma imersão, um contato entre toda a estrutura da Secretaria e os municípios. O próximo passo será a elaboração de um plano municipal de cultura e um plano municipal de turismo em parceria com as entidades, principalmente em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo no fomento dessa identidade e a criação de uma identidade, de uma marca turística para a Cató. Na programação foram apresentados alguns projetos com destaque para a importância dos circuitos turísticos, articulação regional, gestão e políticas públicas. Nós descobrimos com pesquisa e também a Lei Aldeblanc trouxe isso muito claro, da dificuldade dos gestores municipais até de fazerem editais, porque imagine você que é a primeira vez que 75% dos municípios do Brasil recebem recursos. Então, assim, pegou todo mundo de surpresa. Daí a necessidade também de formar, sobretudo, a cultura popular, o congado, os quilombolas, enfim, para a feitura de projetos e prestação de contas. Pensando nisso e na forma de efetivar melhor as políticas públicas, e sobretudo quando os recursos chegarem, que as pessoas estejam preparadas, nós contratamos 100 professores que estarão nas regiões, nas cidades de Minas Gerais, formando, capacitando na feitura de projetos, dos objetos, dos objetivos, até a prestação de conta e o acompanhamento, o desenvolvimento do projeto em si. O turismo é o maior gerador de empregos. É impressionante como que é uma cadeia muito grande, né? Você tem os restaurantes, os bares, você tem os hotéis, precisa de gente. Então, entender o turismo e na sua transversalidade com a cultura, porque em Minas Gerais o turismo é um turismo cultural, mesmo o turismo de natureza, ele tem a mão do homem, ou seja, as paisagens são transformadas pela ação do homem, é fundamental para a geração de emprego e renda. Nós temos como meta, até o final de 2022, a geração de 100 mil empregos e posicionar Minas Gerais também entre os três destinos mais procurados do país, atraindo turistas para consumirem a nossa cultura, para consumirem os nossos espaços e trazendo riqueza e renda para o nosso povo. É um marco, principalmente quando a gente vê o reconhecimento da região com a presença do secretário do Estado, de todo o seu staff, para poder falar sobre algo tão importante, acho que às vezes no dia a dia não se há devida percepção sobre isso e talvez a grande importância está em alertar e mostrar o quanto isso pode representar, inclusive economicamente, para o desenvolvimento dos municípios. Muita coisa acontece na nossa região e aí em especial a se destacar em Paracatu, o momento que a gente prepara, trabalhar uma estratégia de marca para a cidade, para promover a cidade, de trabalhar a indicação geográfica das quitandas, ou seja, de estabelecer um modo de saber fazer e mostrar, apresentar para o mundo que a quitanda de Paracatu só existe aqui em Paracatu, ou seja, na preparação dos bares e restaurantes, em especial agora com a assinatura do decreto do Polo Gastronômico, o primeiro de Minas, de valorizar a culinária de Paracatu, a culinária regional. Para isso, os gestores precisam estar preparados, envolve construção de planejamento, envolve entendimento sobre leis, envolve capacitação e isso se faz a partir de momentos como esse, onde a gente tem equipes técnicas, sejam do poder público, das prefeituras, sejam de entidades parceiras, para estarem prontos para poder tirar isso do papel, tornar uma realidade e a região receber o reconhecimento que ela merece. É isso aí.